Alô, gente! Sou Oswaldinho da Coica e eu quero falar para vocês da importância desse projeto colombolo. É um movimento cultural que eleva a autoestima do sambista pela forma com que é conduzido, pela dignidade. E está precisando de um apoio, porque todo projeto, quando não encontra apoio governamental, é preciso que as pessoas, a comunidade chegue junto, para que o projeto não se acabe. Eu, como sambista, reconheço o movimento cultural de toda São Paulo, dos sambas de comunidade, e o colombolo é um desses movimentos que merece o nosso respeito. Hoje é dia bem, hoje é dia de troca na praça, Lá dentro do povo de graça, resistência cultural, muito legal. Hoje aqui na cereja do povo, eu tô chegando o colombolo, A Praça do Samba acontece todo último domingo do mês, aqui na praça, na Belmiro Braga, na Vila Magdalena. A feijoada começa a rolar, o pessoal vai chegando por volta de duas, três horas, que é quando começa o samba, a música. A gente abre cala de compositores, com sambas da vanguarda, pessoas novas e também da velha guarda, que estão trazendo o samba, e depois a gente traz o convidado do mês. Várias pessoas já foram homenageadas. As pessoas podem vir com seus filhos, curtir um bom samba, ter acesso ao conhecimento e à pesquisa que a gente desenvolve no colombolo. O colombolo é um grêmio recreativo de resistência cultural, Agora, dia 15 de maio de 2012, estaremos completando dez anos. E essa é a história, de preservar o sambista, a sua velha guarda, a formação genética do samba de São Paulo, e aprender e ir passando pra frente essas obras. Agora vai completar cinco anos da Praça do Samba, que tem uma parceria com as Tias Baianas Paulistas, que são várias baianas de várias escolas de samba de São Paulo, onde elas fazem a feijoada, e também cantam com a gente, porque elas também têm um trabalho cultural, também são sambistas. E a gente faz esse encontro há cinco anos cantando samba de São Paulo, tanto da vanguarda quanto da velha guarda. A Praça do Samba, acho que representa mesmo uma resistência cultural dentro da nossa cidade. Você fica quatro horas cantando sambas inéditos, compositores, e da velha guarda do samba de São Paulo. Eu falo desse clima que a praça profecia a qualquer um que chegue, ou pra fazer paz, no caso, compondo ou cantando, ou pra assistir. Porque estão num ambiente totalmente familiar. Você vê crianças, você vê pessoas de idade, e mesmo milagros, a praça realmente está sendo um reduto mesmo de vanguarda, de reconhecimento, de respeito. E pro samba de São Paulo isso é muito bom, pro samba de um modo geral isso é muito bom. É muito importante homenagear a velha guarda, porque a velha guarda fica esquecida nas escolas de samba. Na verdade, eu conheço aquela praça desde antes. Na época ela foi criada pelo aprendiz, aquela coisa de fazer uma praça, criar um ambiente que na verdade era um B, uma coisa abandonada. E depois quando eu percebi que estava acontecendo esse encontro de música, de verdade, da verdade musical brasileira lá dentro, esse uso do lugar é uma música fantástica. Eu acho que essa praça é de suma importância para a memória do samba paulista. Então, por favor, eu peço pra vocês, se for possível, contribuam, porque o samba agradece. Se a praça acabar, vai ser um corte numa história, né? Então, acho que São Paulo vai perder muito, porque são poucos pontos em São Paulo que o compositor tem essa abertura, essa liberdade de chegar, de mostrar seu trabalho, e o trabalho ser observado com todo respeito, com todo carinho. E isso é muito importante para a gente. Vamos valorizar o samba paulista, valorizar a praça do samba. Eu não gosto nem de pensar nessa hipótese dessa praça vir acabar justamente porque por falta de, vamos assim, de banheiro químico, de tenda, assim, de som, porque é uma dificuldade pra nada. Seria uma agressão, né, à cultura, de forma geral, principalmente, da cultura do samba paulista, assim, seria uma atrasévia, para se dizer assim. É isso.